O que é isso? Dificilmente uma cidade, por mais renúncia fiscal que faça, vai conseguir atrair investimentos do maior pão. Porque os investidores do maior pão certamente se valerão das restaurantes de emissoras que é atentável por esse detalhe que às vezes às vezes não a discussão centrada em guerra fiscal na questão de favores, de PNS que pode ser estipuladas entre o agente e o agente e uma questão simples como essa que está prevista na legislação é deixada lá com relação ainda na questão do zoneamento a preocupação do solo também é de fundamental importância ainda nessa questão da definição das zonas de uso se você tem imaginando o seguinte uma zona de expansão urbana que não está muito ocupada recebe a situação de estabelecimento industrial a cidade é muito grande ela não para de crescer se você tem uma zona residencial distante dessa zona de expansão urbana por exemplo quanto tempo as residências começam a chegar próximo dessa zona de expansão urbana onde a indústria se instalou antes e não tem nada você vai ter um problema urbano ali fatal e o que é que o industrial vai poder fazer ele vai poder fazer essa preocupação do solo eu cheguei aqui primeiro ocupei o solo dentro do zoneamento que você no município eu me disse que eu podia fazer ajudar na zona de expansão urbana ajudar na zona urbanizada que não era zona urbana ainda não era zona residencial você não traçou isso aqui como zona residencial isso aqui estava traçado como zona industrial eu vim para zona industrial você não cuidou de de ter a situação às vezes acontece com a situação imobiliária e permitir que as residências chegassem aqui às vizinhanças e não se estabelecer na zona industrial agora eu quero criar aqui não vou poder sair não posso sair dessa forma o que você vai porque o município de uma zona residencial poderia fazer no máximo seria limitar a capacidade de instalação da fábrica da unidade de fladeiro está em busca mas jamais desenvolver a menos que se expusesse a desapropriar mas aí ter desapropriado não com base na chave da cidade pelo descobrimento da função social e apropriada mas com base em alguma das hipóteses por exemplo que o idade é necessário necessário interesse social pelo fato de você ter planejado a ordenação da cidade e o planejado a isso é planejado o crescimento da cidade você tem que o município se instalasse dentro das especificações que foram feitas a questão do sistema viável como eu tenho falado antes acharam que isso acontecia em grandes metrópoles não acontece com o método a medida que as cidades crescem você começa a alimentar problemas de tráfego uma outra medida que é interesse municipal e que deve mais recomendar o possível que seja traçado ao poder todo é o estabelecimento das vias do sistema viável então você vai ter vias centrais você vai ter vias vicinais as ligando a via principal a outra e sempre a definição dessa questão viável priorizar o fluxo para que medidas de interesse coletivo presente sobrepõe ao interesse individual que você coloca no seu carro e cumprir o seu horário da forma que você não é imaginável dentro daquela linha que eu tenho que falar aqui do interesse eminente privatístico de propriedade medidas nesse sentido de proporcionar fluidez no trânsito como por exemplo o rodízio que foi instalado na cidade de São Paulo seria absolutamente imaginável e por maior resistência que causa no momento inicial e causou uma época várias acionas foram ajudadas por pessoas que se sentiram injustiçadas no seu livre direito de locomoção no seu livre direito de usar propriedade pelo seu carro e pelo direito de locomoção celular pela construção a questão urbanística da função social da cidade proporcionar aos seus cidadãos o livre exercício do direito de circular para o Brasil então então o seu interesse individual em dispor do seu automóvel particular para ir ao seu local do trabalho para ir ao lazer ele vai ceder diante do interesse só é pico do que o trânsito flua a gente acaba chegando num patamar em que o impossível vai acontecer e precisa ser evitado uma das coisas que se é evitado é o ponto que o trânsito chama de aula de forma emocional para evitar e se possível evitar os inconvenientes se eles acontecerem dentro do seu livre do meu tempo o outro ponto o lazer e a recriação a Cristina Lozaria Azul